A música do sucesso de 2021 é essa aqui, ó Pode acreditar, pode apostar É a música das mulheres Aquelas mulheres que acordam cedo Que vão trabalhar Que não precisa de homem pra pagar conta Ela paga os próprios boletos Ela financia o carro dela Ela mora de aluguel sozinha Não depende de homem pra nada A braba tem nome A braba tem nome Mulher maravilha, mais forte que super-homem Mulher maravilha, mais forte que super-homem A braba tem nome Mulher maravilha, mais forte que super-homem Mulher maravilha, mais forte que super-homem Mulha mais forte que super-homem A brava tem nome, a brava tem nome Mulha maravilha mais forte que super-homem A brava tem nome, a brava tem nome Ela tem carro, ela tem casa Não precisa de homem, ela tem carro, ela tem casa Não precisa de homem, ela tem carro, ela tem casa Não precisa de homem, ela tem carro, ela tem casa Não precisa de homem, por quê? A brava tem nome, a brava tem nome Mulha maravilha mais forte que super-homem A brava tem nome, a brava tem nome Mulha... Abrava tem nome, Abrava tem nome Mulher maravilha mais forte que superou Abrava tem nome, Abrava tem nome Mulher maravilha mais forte que superou Lindo demais!